Olá e seja bem-vindo, eu sou o Aker, esse é o jogo da sucessão de Europa Universalis 4, jogando com Nepal em uma guerra impossível contra a Mink. Ok, eu não iria gastar meus pontos diplomáticos nisso aqui, mas dado a minha situação, eu vou gastar meus pontos diplomáticos nesse caravana power, simplesmente para habilitar esse 15% a mais nacional manpower, para ver se o número ali que eu ganho mensalmente cresce. Eu acho que cresce, tenho quase certeza que depende do quanto eu ganho mensalmente. Não, não cresceu. Oh no! Tá bom. Pelo menos temos o nosso primeiro grupo de ideias. Lá vem Mink. Ele está indo direto para a minha capital, isso é ruim. Tem que defender lá. É, não foi não. Vamos parar aqui. Esse regimento é composto por 1742, eu preciso de mais algumas artilharias, isso é um fato. O problema é que eu não tenho dinheiro para isso. Isso aqui já tem um monte de mercenário. Esses mercenários e cavalo aqui, com certeza são caríssimos. Quer saber? Não desculpe essas cavalarias. Não vale a pena. São dois Ducatos cada um. Dois Ducatos pelas duas. Então, isso não é legal. Ele está sofrendo a trinta, que é legal. Mink nunca teve muito manpower mesmo. Vou ter que diminuir nosso War Exhaustion, se eu tivesse pontos diplomáticos para isso. Infelizmente não tem. Ele vai vir, isso aqui são farmlands. É, definitivamente nós temos que correr. Correr para a jungle aqui. Bengal está fazendo alguma coisa bem errada aqui na frente. Tá bom. Aquilo ali é uma guerra possível de ganhar. Vamos lá tentar ajudar. Não sei se vai dar tempo de chegar. Aparentemente vai. Extraordinário. Ótima vitória, Bengal. 20 Ducatos de Oirot. Não, Bengal. Oh, não. Sério isso? Caramba, que azar. Vou tentar pegar aqueles regimentos ali. Pelo menos um win aqui para a gente, né? Malditos. Morram. Obrigado. Para matar 3.200, eu gastei 800. Tá bom. Foi uma troca justa. Ming está fazendo um estrago ali embaixo. Ok? Eu deveria retomar esses lugares de volta. Por enquanto não vai rolar. Deixa eu tentar pegar aqueles caras ali sozinhos. Poderia tentar... Esse cara aqui. Essa disposição aqui está bem errada. Vou atrás desses caras. Vocês estão em quê? Jungle. Sleider é bom? Nem tanto. Acho que eu não tomo travessia aqui. Mas esse exército aqui, ele está todo desbalanceado. Então, definitivamente, nós temos que ir atrás dele. Ok? Isso que dá ter muita cavalaria. Mais um win. Nossa. Legal. Tá bom. Foi um win, mas não tão grande assim. Nós perdemos... 4.700 unidades. Eles perderam... Tá bom. Foi uma boa win. Eles perderam mais um... Quase 9.000 unidades. Ok. Vou consolidar isso aqui de novo. Nós começamos a ter algum problema com o menopower aqui novamente. Eu vou ter que treinar mais alguns regimentos mercenários. Não tem jeito. Não tem jeito. A gente não tem jeito. Nós perdemos um dos nossos advísos aqui. E isso está ok. Isso está ok. Esse cara vai correr todo lá para trás. Esse cara aqui. Vou tentar pegar ele. Interceptar ele aqui em cima. Não sei se vai ser possível. Seria extraordinário se nós conseguíssemos. Acho que a gente não vai conseguir. Vamos tentar interceptar esse cara aqui. Extraordinário. Legal. Ok. Vamos vir para cá. Vamos consolidar de novo. Esses regimentos que eu acabei de criar. Eu quero... Uní-los aqui embaixo. Bangle já vai cuidar daqueles caras. Extraordinário. Extraordinário. Bangle. Muito bem jogado. Well played. Tomara que não tenha... Reinforcement. Tão rápido assim. Isso aqui são farmlands. Não. São jungle. Bangle. Bangle vai estar na posição defensiva. Então definitivamente eu preciso chegar lá. Caramba. Eu preciso muito chegar lá. Oh no. Bangle. Segure-se. Maldito. Ok. A gente está na posição ofensiva. Atacando na jungle nunca é bom. Mas eles têm muita cavalaria na parte da frente. Então isso é ruim para eles. Você vai atrapalhar eles. Essa batalha aqui não foi uma boa batalha. Está vendo? Nós ganhamos. Tá? Mas nós perdemos mais ou menos 6.200 unidades. Eles perderam mais ou menos 6.200 também. Então ficou uma batalha na verdade igual aqui. Isso é ruim para a gente. Nós não temos que igualar com o Mink. Igualar com o Mink é loucura. É perder. Igualar com o Mink é perder. Essa é a verdade. A Ava também está mandando dinheiro para a gente. Que coisa. Tentar pegar essas unidades aqui de Mink. Arm Organizer. Legal. Está bem complicado essas batalhas com o Mink. Os exércitos deles parecem que duram uma eternidade. Maldito. Maldito. Olha o Daryl. Tá. Eu vou construir mais 3 regimentos aqui. Ok. Tentar pegar esses caras aqui. Daqui a pouco vai vir mais aqueles 30 milhões de regimentos de Mink. Legal. Os caras aqui retomaram. Vou retomar aqui do alíno embaixo. Vou continuar matando exércitos de Mink aqui. O que que acontece? Ok. Consigo vir aqui? Consigo. Mas aquele cara lá embaixo está mais apetitoso. Os exércitos de Bengals estão se recuperando. Quer saber? Vou pegar esses caras aqui mesmo. Tem uns 5.3 unidades aqui que seria extraordinário conseguir chegar neles. Tem que tomar cuidado com esse exército aqui. Em particular. Que inclusive está vindo. Legal. Sua vez. Esse exército aqui já se recuperou. Tá vendo? E agora está na proporção certa. Então. É um... Temos que tomar cuidado. Não tem outro jeito. Esse cara vai vir? Sério? Nosso Mink Power está zerado. Então. O que eu vou começar a fazer? É... Destruir... Esses regimentos. Eu ia fazer isso. Esses três regimentos. Eles vão ter que subir. Não precisar deles ali em cima. Esse cara está vindo para onde? Para Garze. Ele chega em Garze em 15 de Março. Se eu marchar para lá. Eu chego no dia 25. Chego no dia 17 na verdade. Dia 17 não é o suficiente. Vou tentar retomar aquilo ali embaixo. Dia 29 eu chego no dia 5. Tem alguém vindo para cá. É. Na verdade eu vou pegar aquele cara ali embaixo mesmo. Bom. Isso foi ruim. Acho que foi. Sinto que eu caí numa armadilha. Vocês eu preciso destruir. Mas por isso eu preciso que vocês estejam longe. Vocês eu preciso de um reinforcement aqui. Se esse cara se movesse para cá. Eu estaria muito ferrado. Ok. Legal. Esse cara aqui eu gostaria muito de destruir ele. Ok. Isso aqui é o problema. Eles vão vir. Com esse regimento. Ainda tem esse regimento. Esse regimento tem muita cavalaria. Então. Pode ser. Que nós tenhamos alguma vantagem aqui. Mas ser um reinforcement perto. Principalmente com o Bengal tão longe. Coisa fica complicada. Eu preciso destruir você. Maldito. Obrigado. Ok. Calma. Vamos lá. Dependemos de bons rolls aqui. Colamos um 8. Um 8 é bom. Um é péssimo. Péssimo. Um 3 é péssimo. Calma. Mano. Tudamos de um 9. Ok. Ganhamos. Mas novamente. Deixa eu pausar isso aqui. Nós perdemos. Nós destruímos bastante unidades. E perdemos poucas. Isso é o principal objetivo. Tem que fazer isso aqui forte. Deixa eu destruir esses caras. Mas vocês venham pra cá também. A gente tá conseguindo desvencilhar de Bengal. De Ming. De uma forma até interessante aqui. Legal. Mais um pouco de exército destruído. Pegar esses caras aqui. Acho que não vai dar tempo. Mas é tempo da gente retomar. O Summon Power voltou a subir. Importante pra gente. Agora esses 21 mil regimentos aqui. Eles são problemas de novo. Ele é um regimento balanceado. Os que são montanhas. Então eu posso deixar eles atacarem aqui. Isso é uma penalidade gigantesca. Sem problemas eles atacarem aqui na verdade. A coisa tá feia. Tá bem feia. Nossa. Nosso War Exaltion tá muito alto. Nós precisamos reduzir isso aqui um pouquinho. Nosso War Enthusiasmo está em Medium. Isso também é muito ruim. Por que que tá em Medium? Vamos dar uma olhada. Hum... por causa do nosso strength strength das alianças e ok ok, justo vamos tentar retomar a gaze lá em cima nós estamos fazendo alguns ducatos mensais, isso é bom eu vou fazer mais alguns mercenários aqui na verdade mais três mercenários vocês subam não por aí esse cara tá vindo pra onde? Mon Kang você vai atacar aquele cara você chega lá no dia 26 você sai no dia 19 tá, isso é ruim qualquer forma eu vou subir com esse exército esse exército aqui vai se dar mal esse exército aqui vai se dar muito mal Lanan começou a subir ali legal, isso é bom Lanan terminou a guerra dele e começou a subir ajuda de Lanan é muito bem-vinda acesso militar de Bukhara tá bom, pode passar vou tentar retomar a gaze aqui que é o orgulho acho que a coisa vai começar a equilibrar agora você desce também retomar as duas coisas de uma vez guerra complicada essa contra a Ming o que? não verdeiro, menos 100% year of legitimacy diplomat relations coisas horríveis dois de prestígio vamos com dois de prestígio vocês desçam legal, tomamos todo o orgulho deles isso é bom tá, mano? desce obrigado vou fazer isso aqui isso aqui é um problema vamos lá tentar dar uma mão principalmente porque Ming vai começar a ficar fraco aqui lá vem os 20 e lá vai cacetar líder militar morreu e era o meu melhor líder inclusive era e aí? esses caras estão atacando aqui eles vão perder mas... não, não vão mas... ok legal que coisa esse atleta que eu tô sofrendo meio que me incomoda demais mas... mas ok retomar isso aqui provavelmente eles vão tentar retomar lá em cima os 20 mil exércitos eles estão andando mas eles tiveram que eu dividir aqui legal enquanto isso o Lanan e... quem que é esse cara? Cachar esse líder de Cachar é bem forte ok? vamos lá pra cima de novo a nossa vantagem é que o nosso forte ele tá muito longe de Ming então Ming tem que marchar uma área gigantesca pra conseguir ir atrás de algum forte nosso essa é a nossa vantagem aqui vou retomar de novo deixa eu chamar... ops deixa eu chamar esse cara de volta eu vou continuar melhorando minha relação minha Carmen é que gosta bastante de mim vassalização seria impossível por conta das 3 províncias eu poderia dar as províncias pra ele mas vale a pena vassalizar ele tem claim aqui só você tem claim nessa região esse cara aqui é um cara muito mais interessante de vassalizar vai saber? provilências com você tem alguma missão interessante? como lá dinheiro rival do nosso rival opinião de Bukhara Etaua que fica aqui tá bom o cara me parece uma uma melhor opção ele já gosta 20 da gente legal vou fazer improvilations com eles também pessoal se vocês estão escutando o meu filho aí no fundo peço perdão mas tô gravando no horário que não é usual de gravação meu enfim não dá pra pra controlar meu menino 100% do tempo ok vamos retomar isso aqui calma caramba que sigue demorada vou pegar um desses caras trazer ele pra cá dá pra pegar aquele cara então vamos todo mundo não deu um pouquinho de atleta isso sempre é ruim mas de novo onde está a capital de Ming? a capital de Ming tá bem longe com certeza que sim a capital de Ming é por aqui? não isso aqui é Daiviet onde fica a maldita capital de Ming? aqui Beijing hum então mais aqui de novo estamos fazendo ganhos ganhos sempre é bom eles dividindo os exércitos assim é extraordinariamente bom pra gente nosso water's house está alto eu sei mas eu não posso fazer muito por isso na verdade nosso water's house está alto demais inclusive tentar pegar esse cara aqui e tentar fazer um reinforcement aqui esses lugares aqui são highlands talvez dê e a coisa ficou feia lá bingo está fazendo um ótimo trabalho na verdade bingo come on man segure-se caramba eu vou eu vou eu vou ser atacante lá não 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 a coisa estava indo tão bem quero bater em retirada 2 de outubro mais 7 dias não sei nem se vai dar tempo definitivamente eu quero bater em retirada quer dizer 9 contra um 9 nós estamos tomando flank não os nossos regimentos não estão em full strength é vamos bater em retirada os caras aqui vão sofrer stack wipe ou vocês não estão bem eu preciso tomar um forte deles para fazer eles desistirem da guerra se eu não conseguir tomar um forte eu não vou conseguir muita coisa não vou conseguir que essa guerra acabe esse cara está perseguindo esse exército aqui por tudo esperar a nossa moral bom eu ia esperar a nossa moral subir mas esse cara está vindo para cima está vendo eu acho que não vai dar tique na verdade vai esperar o tique mais um gift da Coreia extraordinário eu consigo tirar esses regimentos que estão fracos aqui acho que sim 17 chega no dia 12 não pelo menos não para cá 21 não 12 e vocês chegam no dia 12 ok talvez assim não sei se tem mais regimentos de Ming perto a diferença de moral é meio grande ah ele desistiu ok esperado né esperado a desvantagem aqui era grande eu tinha que parar de sofrer essa é a verdade holy crap lá vem esses malditos vocês vão fazer descer para a ava ok bom eu vou fazer uma pequena pausa agora eles vão para cima desse cara aqui mas ela está feia medium 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 todo mundo medium o order is out onde ele não está tão alto o Bengão está em péssimas condições Lanan está terrivelmente mal ainda mais com essa com essa rebelião aqui isso não é bom e é isso a gente vai ter que dar um jeito I don't know se vai ser possível ganhar essa guerra contra Ming deixa eu ver o que que eles querem eles sairiam com paz branca agora me dariam algum dinheiro quer saber acho que isso é é o melhor que a gente pode fazer Ming sai da guerra para de me incomodar ou será que eu consigo uma reparation não no caso Ming sai da guerra isso aqui já é um um ganho suficiente para mim eu já fico feliz com isso sai da guerra obrigado passar bem ok e esses caras parem com isso vocês vêm para cá onde tem menos mais risco de rebelião na verdade nessa província que tem 33 supply limit então vocês vêm para cá para Jumpur que provavelmente é onde nós teremos não nossa rebelião mais próxima de acontecer é ali em cima é por aqui que coisa essa região aqui é uma região horrorosa né o desenvolvimento dela não vale o que eles o trabalho que ela dá deixa eu ver se tem alguma região com um bom supply limite aqui isso aqui é 20 isso aqui é 20 também eu tenho 14 com 22 eu tenho 18 vocês vêm para cá pronto resolvido vou fazer uma pequena pausa voltarei no próximo episódio com Europa Universalis 4 o jogo da sucessão muito obrigado por ter me assistido espero vê-lo em breve tchau 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 tchau